Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer um vazinho com esses tênis aqui ó eu achei esses tênis na rua, tava no lixo, eu peguei e vou passar uma nata de cimento aqui vamos fazer um lindo vazinho aí, olha com a furadeira eu fiz dois furos aqui, olha e aqui no outro também, aqui eu tenho uma nata de cimento, só tem cimento, água e um pouquinho de cola e nós vamos umedecer esse tênis aí todinho, vamos passar por dentro, por fora vamos umedecer bem esse tênis pra ele ficar bem resistente eu vou passar gente, essa nata mais ou menos umas 5 vezes nele todinho olha, então quem tiver um tênis velho aí em casa, não joga fora não vai sair um vaso bem legal aqui com certeza gente, vamos esperar secar um pouco, depois eu venho com a nata de novo espero secar de novo mais um pouco, vou fazer isso várias vezes, tá gente? até eu perceber que o tênis já tá bem resistente olha aí você, eu, quando eu vi esse tênis eu falei assim, ah, vou pegar pedi pro meu marido parar o carro desci lá e peguei rapidinho falei, vai dar pra fazer um vaso bem legal com esse tênis olha gente, já passei a nata aí no nosso tênis todinho vou esperar secar um pouco, vou passar a nata de novo vou fazer isso pelo menos 5 vezes pro tênis ficar bem resistente, tá bom? gente, olha, eu já passei várias de mão aqui da nossa nata de cimento aqui eu esqueci de falar um detalhe importante eu tirei aquela parte que tem aqui, ó, do tênis, tá? eu tenho algumas rosinhas aqui de cimento e eu vou pôr aqui no nosso tênis, tá? vou pôr um pouquinho de massa aqui olha, aí eu vou fazer isso no outro também vamos aguardar secar, lixar e vamos pintar cada um vai pintar da cor que escolher aí eu ainda não sei que cor que eu vou pintar o meu, tá? gente, olha só eu lixei aí o nosso vaso dei 3 demão de tinta de parede branca e a rosinha eu pintei com esse tom coloquei tinta de parede branca e um pouquinho de bisnaga roxa deu esse tom aí depois de seco eu passei a resina pra proteger aí nossa pintura e agora vou escolher algumas plantinhas aí algumas suculentas pra pôr aí no nosso vaso gente, olha só o nosso vaso tênis ficou assim, olha só eu gostei bastante do resultado então quem tiver aí um tênis velho aí gente, já pensou um tênis de bebê um tênis do filho do marido olha que vaso lindo que se torna, né? eu fiz esse aqui também com outro tênis esse tênis eu achei e esse daqui era um tênis bem velhinho que eu tinha aí eu achei que eu já tinha jogado fora mas não tinha jogado fora ainda fiz esse também então ficou assim o nosso tênis eu espero muito que vocês tenham gostado gente eu queria falar uma coisa pra vocês pedir pra hoje eu não vou pedir um joinha pra vocês não hoje eu vou pedir pra vocês meus amigos minhas amigas quem sentir aí no coração que reze pela minha mãe que faça oração pela minha mãe minha mãe está doente tá fazendo um tratamento aí muito difícil muito complicado eu peço a vocês aí quem sentir aí no coração que ore por ela desde já eu agradeço muito queria desejar um feliz dia das mães pra senhora, mãe e dizer pra senhora que eu amo muito a senhora e a senhora vai vencer e tudo vai dar certo também queria desejar um feliz dia das mães pra minha sogra que me trata como uma filha pra minhas cunhadas pra minhas irmãs e pra todas as mães pra todas vocês aí minhas amigas então gente o vídeo de hoje é esse muito obrigado por tudo que Deus abençoe muito vocês até o próximo vídeo se Deus quiser tchau